Do jeito que você quer, do jeito que você quer Tá falando só com nós, você não tá falando com ele não Ah é? É Pô, você tá tirando eu hein galera Ele tá no PX, não tá no curso Ah, legal Ah, deixa quieto, larga em mão né Larga em mão É Olha, quem quiser ouvir os conselhos Abre o YouTube aí Foram pro baixo ali? É, o cameraman tá no YouTube Oh, 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 oh Mantém esquerda ou direita? Jogo já, não sei É Agora que tá indo aqui de novo Joga há muito tempo Mais de ano Mais de ano Não acertado aí Saindo de Milano Agora que eu tô pesando É É... Tá louco Tá louco Tá certinho o negócio, tá louco É É Eu acho que é da rede de vida, cara Porque tem que ter vida O Marcelo O Marcelo não O Marcelo não O Marcelo não Fica muito empolado Que eu acho que eu vou lá Que eu tenho nos legs nervosos Não Tô Tô Longe Vocês passaram do pedágio aí? Sim Já passou Tá É É David, maior É Apesar que você não vai conseguir Andar mais que 80 não Mas é o que nós tá mantendo aqui Uns 80km Eu nem tô Eu tô andando 50 Ah é? Eu tô Eu tô Eu tô colado no No Mordock aqui E então Ah, agora caiu pra 50 Tô 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 Não, eu não vou passar não Vamos, vamos encostar aí Ô, louco Pode indo, pode indo, pode indo Eu volto rapidinho Ah é? Então demorou É É É, vamos encostar aí galera Vamos encostar Comboi é... Todo mundo é um só Caralho Caralho Rafael, tá procurando alguma coisa aí? O que que esses pedágio que não são igual da França? Ó, eu vou encostar aqui ó É É É, vamos Esperar a galera aí Esperar a galera aí Esperar o Esperar a galera chegar aí Vamos Vamos andar tudo junto Acho que alguém está assistindo aí Mas você tava assistindo, não é? Palhaçada essa porra Tô Tô na traseira do Felipe Ui 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 Espera aí Em qual sentido? Duplo sentido ou sentido figurado? No sentido O meu caminhão tá encostado atrás do caminhão do Felipe Ah, bom Que já está estranho Vocês pararam onde aí? Olha Vai ter uma espécie de uma empresa Do lado esquerdo aqui, né? Tá parado lá da empresa Ah, beleza Eu acho que eu não parei aqui não Você passou, não passou? Fala pra todo mundo fazer um salvamento rápido aí Que se der um strike em alguém É verdade mesmo Que nem aquela velha lá Vai, vai, vai Manda bala Pô, show de bola Aí sim E manda um abraço aí pro meu amigo Carioca aí, ó Cariocão da Chema mesmo Um dos maiores Pelo da região Que tem de Euro Truck Simulator Um dos maiores Salve, salve, galera Beleza Você colou aí, David? Olha, eu tô... Tô esperando o Alexandre voltar Não sei que ponto dá, David O Alexandre dá a espada Pode zarpar Já voltei Já tô... Já tô acelerando Vamos esperar o câmera vem aí É verdade Em que ponto você caiu? Pararam aí no caso Ó, depois do pedágio Você vai andar um golinho e você vai chegar Tá Tá Não é muito longe, não Deixa eu olhar aqui Olha, na minha opinião Eu acho que David pegou a caminharada pelo outro Vai ter uma carga ali Não, ele já tá o TAB Já o David Ah não, então tá aí Tá beleza Só vim dois pontinhos azuis lá atrás Eu não sei quem é Salve Passa devagar aí, cavalo Água Agora é só a revista aqui Pode ir embora Ó, não tá Já tá todo mundo no TAB Já né Então vambora então Pode deixar eu puxo o Baraque aqui dentro Tá da frente aqui Tem destino vai, parça Mas é sem destino amigo É Ok mas ele não tem Mas é gostoso Pra que subir aqui Pra que subir com o vovão 750 cv de 12ª marcha A 160 por hora Que graça tem É melhor subir com esse ondo 1.0 aqui com a ligada Nona e chora Aqui é Estão vendo ai? Ah é? Legal Ah eu já ando bem devagarzinho Escreva assim Cdex10 É que o cliente tá esperando né O cliente tá esperando né Você tem que botar uma pressãozinha Não é? Agora me tiram Vai O caminho de 36 tá passando de 30 também não? Não É 48 38 aqui Eu cheguei a 45 por hora É subida né mano Por isso que o bagulho não vai É porque eu tô câmbio automático Aí demora mais ainda Demora mais ainda Me passem ai que eu vou filmar vocês Tô achando que o freio de mão aqui não tá todo suspenso não Pode passar ai hein Mas eu não tô nem bem aqui O bagulho não quer É Eu também não tô contando não Pode Ó Embalou Embalou 60 por hora Eu acho que eu tô pisado no freio pensando com o acelerador Ó Tô embaladão 60 por hora De tartaruga essa forra mano Ó o David acerto Pode vir David Vai 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 Aí ó Agora que vai pegar embalo Vai ter que sair a direita ali ó Não Podem ir na frente ai Verdade A gente vai entrar a direita ali hein É Nossa senhora vai ter que reduzir mais um aqui não sobe bicho Alô Pode curvar ai o que tá com o bagulho da ITCC hein Ó o Felipe embalou agora É Embalou e faz a curva Ainda tá O que eu ultrapassei não fechei o David ali Não não dá Não dá Não dá Nossa vai Felipe Você leva Felipe Nossa matou eu Agora vou ter que parar agora Não vou conseguir sair daqui Reduz aí Isso Sobe bem em cima Não vai conseguir arrancar Não vai O caminhão não sobe É muito xoxo Reduz aí Pra não apertar a engala Quase que eu consegui queimar a embreagem do caminhão aqui Fazer ele subir Rapaz Alguém não tem um cabo de aço aí não Tenta segurar no freio da caneta Vamos segurar no player aí ó Não sobe velho As vezes comigo eu puxo o freio de mão E fica acelerado e sobe de vez Ele dá uns trancinhos Não vai Sobe de primeira Sobe de primeira com o pé da embreagem Então o mar que tá David Tô segurando Com acompanhar Tá difícil subir aqui Consegui Aleluia Aleluia É 24 toneladas Canelinha aqui não aguenta só Não Tá aí cruzando Acho que senão não tem jeito Tô subindo a hora por hora aqui Tô subindo a 20 agora É Eu vim reduzindo tudo bonitinho A hora que eu joguei uma cesta A parada aí lascou Tive que frear pra não bater Vira aí esquerda aí ô bruxo Que tá com o balde Vai pra ali É Ô Felipe vai na manhã uns trintinha aí Se o caminhão deixar ele andar os trinta também né Verdade Urora Que que é isso Ai ai A gente tinha que usar pouco e se divertir Quer que eu desligue os viroflex aqui Ó Tá de boa aí pra vocês Ah Pode deixar ligado esse trem aí Olha Nem começou o sofrimento Nós já tava sofrendo Imagina agora Não dá pra errar É É É Não pode errar Vou ultrapassar aí ó Quem tá na manhã aí permanece na faixa aí Beleza Boa sorte David Boa sorte Aproveitar que ele falou né Chega em vivo lá na frente Chega em vivo lá na frente Chega em vivo lá na frente Isso aí Dave Põe um tomate se tiver Posso curvar aqui? Da mim pode entrar já Já passou Vai que vai Agora que vem elas Agora que vem elas Reduz uma aí pra eu subir gritando Agora o bicho pega É agora que a porca vai torcer o rabo, negão E joga uma pra baixo Mais uma Mais uma Ixi, Mari Vai devagar aí, vai devagar Ô, Deve, anda, Deve Eu vou chegar passando, eu vou chegar passando Que demônio que tem aqui Ó, eu passei, eu vou passar, ó Vou baixar a caixa e jogar quarta Ai, ai, ai Eu tava de terceira, quarta agora Tá em quinta Ih, aqui morreu Ih, não sobe mais Ó, o Deve está parado O Deve está parado no meio da pista, aí Morreu o meuzeiro ali Aí tem que voltar de ré Agora eu tô na dúvida Se eu subo pra caixa de cima Ou se eu vou em sexta mesmo Não foi Abandona o caminhão aí, bruxo Pula, deixa cair barranco abaixo Consegui jogar uma sétima Botou e-jete Ai, ai Cara, acelera tudo o caminhão Deixa o giro bem alto Deixa o giro bem alto Détima, é Vai, vai Vai vir um oitavo agora, hein Nem eu tô acreditando Vai entrar Oitava Ah, tá David, coloca, acelera tudo o caminhão Deixa o giro bem alto E solta a embreagem Ô, David, o negócio é fazer um esquema aí Você solta meio pedal do acelerador aí Aliás, meio pedal de embreagem No acelerador, pé no talo E fica dando uns coisinhos no pedal de embreagem Aí o bico do caminhão Você vai ver que ele vai dar Levantadinho e vai embora Puxa o fremão, acelera tudo o caminhão Eu, sou eu Sou eu Eu tô escutando Ah, o Felipe tá 24 toneladas Quem que tá passando bonito aqui É eu Ô, vai que vai Vai que vai Vai mais um também Agora vai Então, vai subir na época Não vai subir na época O caminhão do Fock Acho que tá ainda mais curto Dá pra entrar já? Pode, pode Pode vir Que sofrência Vai levar duas horas essa viagem Ah, eu caí de novo Você conseguiu sair do lugar? Sim Ah, legal Tá passando um porvinho aqui Ah, mas vai parar onde? Não tem onde parar aqui Vai embora Vai embora Tá indo um de contêiner amarelo Então, ó, tem um mato aqui, ó, dá pra parar aqui, ó Bora parar aí, galera Vocês vão parar? Deu o seguro aqui na frente Não, não, pode Então, bora, então Vai no lugar Vai no lugar, ele caiu, né? Vou sair do túnel, aqui eu paro e reconecto Tranquilo Vamos parar, então Não, não, vamos acabar a serra Vamos parar no lugar que não atrapalha ninguém Beleza Nossa, eu já vou me arrochando aqui Coitado do caminhão Vocês já fizeram a primeira curva aqui ou estão bem lá em cima? Lá em cima já, lá em cima Olha, não, isso agora O Felipe, o Felipe e o Marcelo já vai começar a descer a serra já É Eu tô no finalzinho dela aqui, ó Pediu pra reduzir de novo Pelo menos o pessoal aqui Tá assistindo a live vai ver a paisagem do Aerotrukin Que é mais slow motion É Tô pensando aqui Se o foco fosse tentar me ultrapassar Eu acho que não consegui não Se o caminhão dele não passar de 30 aqui Vamos aproveitar a descer agora Descendo a serra já Eu já tô descendo Meu Deus, 110 Tudo isso? Agora sim Tô descendo devagarinho Tô amarrando a mula aqui É, eu também tô só no freio motor aqui na mulinha Setenta, oitenta É, eu tô tirando o pé a pedra na sra Vou pegar mais uma pra baixo aqui E deixa o freio motor fazer barulho Bora Mercedes Bora Mercedes Bora Mercedes Bora Mercedes Bora Molinha Bora Molinha Meu Deus do céu Quero ver com a mula 110 na molinha 110 na molinha Tome uma marcha pra baixo Segura Eu não paro de 40, não passo de 40 Ah, hora de você pegar o banguela lá Você vai ver que banguela bonita, hein? Banguela bonita... Indo pra Catowice lá, cara Lá... Tem várias áreas mais bonitas que eu já vi Já passou o túnel aqui, Alexandre? Primeiro túnel? Eu acho que eu passei, já reconectei já Ah tá, tô chegando nele agora Rapaz, a paisagem aqui é filé, viu? Não, é top demais Olha o casarão lá no meio do barranco Você põe na câmera 2 ou na câmera 4 Na hora que você estiver descendo aqui, você vai ver o painelzão É... O casarão da princesa... Lembra aquelas casinhas lá da Itália No caso aqui, quem tá no sul aqui, de Gramado, Canela, Nova Petrópolis ali Consegui encostar no Felipe, ó Acho que é o Alexandre que tá aqui perto, na segunda curva Eu tô na cola do que erro agora Ou... Ou... E agora... São três doidos que não são meus amigos deste time Porque a bolinha tá azul Tem que é Não é que o Pierro deu um lagzinho aqui, eu joguei pra cá, mas pode passar Ah é? Ah é? Nunca... Na live... Fala Felipe Na live... Na live o David ainda tá subindo Hehehe É verdade É... É legal porque eu tô... É legal porque eu tô... Deixa eu derrubar a live aqui, ó Acho que é porque eu tô assistindo a live tudo junto, por isso que legou Não aceito nada aqui, mas não dá pra parar numa descida deste tempo Ah tá Vó gritar minha mãe pra trazer água pra mim aqui, senão... Faz aquele... Que não fez aquele esquemas que a gente te fale mais cedo lá, Bruxa? MamA A莖 De pena que eu não consigo deixar mudo o microfone a tempo Na nada Já é nada Pode... Pode chamar a mamãe, aí, pô Fala assim, mamãe, fala assim mamãe, que é mamãe. Ô, mamãe, você tem um sede. Eu quero a minha mãe. Eu falo, traz um itaipavo pra mim aí. Boa, aí, ô, não faz problema aqui no canal não, bô. A não ser que os caras começarem a patrocinar nós, aí eu tô dentro. Ah, tá aí, eu tô dentro. Vou mandar umas caixinhas pra vocês tomarem aí, aí pode mandar. Aí vai começar a fazer propaganda, tirar foto, mas não fala muito mais. Vai dar direito a atorar dessa cor aí. Não aceito doações de papelão, nem jornal, nem nada, viu? Nada, é, é de verdade, é. Vem a Itaipava achando que pode dar Itaipava, que a gente não quer Itaipava. Não, gelada. Heineken. Não, pra mim pode ser Itaipava, gelada pode ser. Se é pra tomar cerveja de milho, vou ali e compro uma espiga de milho e faço uma sopa. É. 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 Dá porque eu vou vender, ou seja, quem, cariol, buddoeises, Heineken. Não adianta se o Cava vier querer que eu não vou querer também. Só difícil. Vai na fé, vai na fé. Mentira! Vai na fé, Va거든요. So toma My Scooby. A água morna, rapaz. Mentira. Qualquer um que der eu bebo Água morna Se der de graça Qualquer um desses Essa história da água vai sair na live Tá tudo saindo na live Já saiu Já foi Já foi Feitou mais alto Feitou mais alto do ar Já era Vou parar de falar besteira aqui Senão a coisa fica feia O pior de peidar não é Que nem aquele meme Lá do inferno vermelho A mulher soltou o mundo Daqueles vermelhos na câmera Ficaram lá assim Maluco, eu tô andando a 90 por hora Eu não tô acreditando Pra direita aqui é agora mesmo Isso, direita Direita, vou Direita Aqui atrás Aqui atrás Aqui atrás Aqui atrás Pode continuar Pode continuar Você tá no caminho certo Eu dei sinal aqui Passar, não sei se é você Aqui atrás Pra direita de novo Se tu puder guardares Eu agradeço Guardar no posto de combustível Na praça de dormir Eu agradeço Acho que já dá É o Maurício mesmo Galera, eu acho que já dá pra encostar aqui No localamento Aqui, pô Eu desci a serrinha Aqui Se ele na A14 Então, daí fica bom de encostar Não, porque eu tinha visto ele antes Não entendi Não entendi, Vrtock Fala de novo Eu acho que o David Conseguiu fazer, né Eu subi lá Eu acho que sim Consegui Viva, viva, viva Vamos um pouco Está descendo Já Estou descendo Conseguiu subir Sim, logo Jor Só tá mais lá Tá pra gente esperar Nós vamos parar aqui agora Pra esperar o David É Ó, galera Saiu do acesso aí Da rodovia Já está encostando Aí, quem diria Vem dizer É dessa primeira marcha Só na Banguela É isso aí 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 Preciso falar Tão de bebida Vai que vai Tudo de bom Dá vontade de tomar uma Tô tomando Tô tomando Tô tomando um vinhozinho Aqui de uva E vai matar um corpinho Mais tarde E a pessoa Se fosse uma catuaba É isso aqui Aqui no sul Vou abrir a live De novo Aqui Até onde é que o David Tá Quase chegando É quase chegando No acesso Agora No primeiro acesso Agora pouco Ixi, na live Tá na serra David, tão lento Tão lento Que a live Tá mais na frente Que ele Essa foi boa Filmando ali Ainda Alexandre disse Ele acha que é bitrem Isso aqui Tem quantos no comboio aqui Se for ver A bitrem Não precisa A curva Como um Não abre Sim Verdade A bitrem curva Bem Mais fácil Que a carreta Tá Ele caiu Pode Acelera aí Puxa Puxa outro Que eu to batendo Um lanchão Tá Mas ele Tá Onde Mais ou menos Ele caiu Ele caiu A foto Foda da galera Ah tá Deixa eu pegar Eu ia estacionar na frente Pegou o David Ultrapassando O que? Ficou massa Vitor Tá bonito Olha quantos caminhão Aqui Olha a bola Nove Tem nove Segurem aí Segurem aí Por gentileza Usar uma A zero Aqui O Alexandre tá chegando Ele tá aqui Só que Ele foi Ele tá aí Mas ele tá aí Ah o caminhão Ele tá aqui Ele foi no banheiro Eu acho que Será que ele pode fazer Um printzinho aqui Calma aí Pegar Tomando no print Deixa eu ajustar Isso aqui Rapaz Tá isolado Lá na frente Uhum Ele vai encostar Tô ali E vocês tão Botei a câmera Zero aqui Pra filmar Aí fica mais fácil Pega todo mundo No print Se quiser ir Pra frente Também Não tem problema Deixa eu ajustar A live aqui Pelo meu computador Pô galera Tá andando aí Pã Não não Só um Que o seu Do David Ali Pra vocês Não cair Também Do jeito Não saindo Bora lá O Alexandre Na realidade Nós vamos esperar Andando só um Golinho Mais pra frente Só pra encostar No David O David O David O Papa Lago Voltou Poder Moir então Então Bora aí Puxa 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 Seu pneu Seu pneu for recapado Vai sortar a banda de rodagem Pode, pode pra sair Ele pegou Ele pegou Os salves Que eu tinha ensinado Ele a fazer Aí ele tinha um salve Antigo Foi grudendo A bandeira do mar Rapaz Aí ele conseguiu Agora ele vai voltar A nada a ver E aí Consegue de novo É pra gente ficar andando Pode ir Ó já tô andando Já galera O Felipe já O Felipe Puxou aqui Ah O Felipe legou Ufa É ou não Isso Lagou Mas é bonito Do lado O notebook Da Suzy Da Barbie Tudo ocupando A internet dele Aí não vai Mas o ping O ping Do Marcel Tá mais alto Que o meu Do foco Também Tá mais alto Que o meu A internet E o meu E como que tá De vez em quando Ela dá uma avaliada Eu tô falando Do top Só apertar Do top Não tá aparecendo nada Caramba Mano Eu vou passar Dos oitadas por hora Tem um Balado Pra poder Atrás Tá foco Tá foco Ó Você pode ter noventa Aqui ó Show Ó Vai Oitenta e nove Oito nove Oito nove Noventa Ó Ha Os dois estão Muito acelerados Aí É Estamos quase Do outro lado Do túnel É 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 Na porta Na porta do túnel Chegando a noventa e cinco agora Tudo isso Noventa e sete Noventa e sete Noventa e sete Já Não O Mercedes Não 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 Embalou Mais que isso Não Tem um Que eu tô querendo me passar Aqui ó De De baú Noventa e nove Vai ter noventa e sete Vai ter noventa e sete Vai ter noventa e sete Agora o meu É o pedágio Ai meu Deus Vai ter noventa e sete Vai ter que parar pra apagar a tia Tem muita coisa que fazer É Mas pra ajudar no freio Né O que? Ajudar no freio e gastar na bomba de combustível Hehehehe O negócio aqui De reduzir a marcha não dá certo Não Não mano Não tá saindo Só os barulhos Ó o parceiro Vai BR Tudo de bom Bota A missão na estrada Da BR-15 Tudo de bom Vai que vai Não pelo pedágio Que já partiram Já? Não Eu acabando Só o pedágio O que eu não consigo falar BR Nós tá subindo aí Nós tá na live Quer dizer como é a galera Só que os caminhões aqui Fraco O mais forte Tem 350 HP É Ó Relaxa Ó Ó Ó o cara falou Relaxa eu ando no limite Ah Rapaz Vai ver só Ah É É É Ah Não tá conseguindo nem tomar 17 velocidade Ele não tá chegando não O objetivo da live de hoje é tomar uma De 90 É Eu acho que nós Vai dar trabalho hein Vai dar trabalho hein Vai dar trabalho É tudo isso A ventoinha do Mann aqui já tá ligada direto Ó, saída direita aqui em Innsbruck É verdade galera A próxima saída direita em Vem na manha aqui Próxima saída direita aqui Ó Não é o caminho que o Papa Legolas marcou É o mesmo que o David marcou também Então tá Tá igualzinha a rota fiável É, eu cheguei a 102 101 Pera que eu vou passar um pierro Ah, vai, vai, vai Ah, caiu pra céu Aí ó, que margem bonita tem pessoal Desse riozinho do lado aí Você tá onde Felipe? 107 cara Claro, eu cheguei Ah Ó Quem é que parou aqui na minha frente? Thank you Nossa, o cara do baú aquele e parou aqui Aquele cara Aquele cara do baú do transinete E parou do nada ali e acho que caiu Véi Véi Ele tá andando aí Véi Ó Tô 60 por hora na subida aqui ó Show Ah Eu não consegui chegar nem a 60 Tô indo não na marcha Na marcha Eu botei a alta aqui agora Tô vindo de décima pra ver se subi bacana mas não Sessenta e sete Sessenta e seis tá só caindo Agora tá caindo pra sessenta e dois Vamos ver Vem não ainda É o mer... O mercedinho não sobe não não hein Começou a subir mais agora caiu Caiu aí Não 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 Vou botar a quinta abaixo aqui. É, vai subir quinta mesmo, hein, galera? Não. É quinta mesmo, ó. Não, a quinta abaixo, desculpa. Caraca, quando eu penso que vai ter só uma reta, daqui a pouco aparece já. Aê, trem, aí sim, hein. Tome pressão no cargueiro, hein. Talvez se sobe até 30 por hora. Doar com a 60? Tá caindo, levou a 20 por hora já. Acho que eu vou ter que jogar uma quinta, hein. Tô numa quinta alta aqui. Eu tive que botar na quinta também. Bora, Marlon, mete pau nesse cara. Vou reduzir pra quinta abaixo, pra mais o dinheiro lá em cima, né, velho? Acho que vai pedir quarta, hein. Eu já tô de quinta, acho que vai ter que jogar a quinta. Eu já tô de quinta, acho que vai ter que jogar a quinta. Joguei a quinta, calma. O ar condicionado tá ligado, aí já era. Aê, quem? O ar condicionado tá ligado, hein. Na baia, na encruzilhada, tá um calor danado. Não tem jeito. Eu vou apagar o caminhão aqui. Descei na segunda. O que? Subiu. Aqui, aqui a gente só escolhe rota qualificada O padrão tá louco Já pensou fazer esse mesmo estilo de comboio assim? Lá na Escandinávia, subindo, era doida lá Tá louco Fiquei olhando aqui pô, manda me tirar Lá naquele violão ligado lá Lá, e a fera Vai em Baird O Felipe já sumiu no mapa já, já deve ter chego já Agora eu tô subindo aqui Botei 103 agora aqui ó Eu tô chamando sem dó no pé aqui pra ver quanto vai dar Tamo comemorando aí, eu tô a quarentena Quem é que morreu aqui em cima? Olha a hora pra dar mal funcionamento do motor Vai dar porque não bateu, ninguém te bateu, o que que houve? Minha minha é velho mesmo Ops Ah, botei 117 aqui ó 103 Ah Felipe, para ô mano, eu fiquei feliz de ter empatado com você, você vem me falar que tu pôs 117? Tá de brincadeira 120 120 agora 105 Não vai mais Também 105 não vai mais Não vai mais Na descida ele vai, na descida vai Ah, tem uma descidinha aqui ó Ah, é verdade ó 112 114 114 113 agora 113 agora Caixa cruzada Consegui botar todas as marchas Ou, tirei a ferrugem das marchas agora É verdade né Décima primeira e décima segunda esse caminhão tava virgem até agora Zerada Zerada Tá zerada Até agora O cara bota as últimas marchas e ainda arranha o câmbio aí Nossa, 130 por hora Bixi, eu vou tirar o pé velho, eu não vou fazer essa curva não hein Ah, velho, mano, ele não fez Ai 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 Meu Deus do céu Olha aí, mais feio na bacia Na bacia das almas Tem negro tombado Cuidado hein galera Ó, depois do do Ahaha É, 135 na banguelinha Cuidado, depois tem duas Fechada pra caramba Cheguei a alcançar o Felipe Mas o Felipe já tá andando de novo já É, dá pra ler, porque sobe tão devagarzinho dá pra ler Ah, eu tô fazendo uma ligeirota aqui, essas curvas aqui, quem tombou aqui hein Cuidado galera Cuidado Depois do banguelão aí eu vou falar que você tem duas curvas mais maneiras mesmo hein Maneiro, o cara tem que chamar bonito na redução e frear bacana É, mano Agora eu peguei embalo aqui Devagar e desfregando Acho que desisti O cara na capa toda lá Dei só uma redução ali na freia Agora eu já voltei a velocidade normal 80, 90, 92 Dois Não, normal é 20, 30 Tá dando muita Tá dando Que razão Normal é até no máximo 50 Por aí Por aí Acima já é excesso de velocidade Vou completar o tanque aqui daí no poço Se você já encosta em mim Beleza É mesmo Tem que abastecer Porque os caminhãozinhos estão Bebeu pra caramba Pra subir com esse peso Já que é Meio tanque aqui Reuni Reuni no posto aí É, vai ser o jeito mesmo Já tô chegando pro posto aqui ó Enquanto os outros Sabe rindo e esse que sabe chorando Vai encostar os foguetes qualificados aqui Pra dar uma abastecida Aí o cara lê em cima do caminhão do Pierre ali ó Andando a 20 por hora Pensa que tá doido É esse Dex 10, 10 por hora Ele não tá mentindo O áudio do... Eu vou arrumar o áudio do foc aí Tá muito baixo na live aqui pelo que tô explicando Mas dá pra ouvir eles aí Mas tá um pouco baixo eu vou arrumar Mas vem dizer Quando a gente compra o mercado livre Alguma coisa assim Vem pra lá Não demora 4 ou 5 dias Só pra sair da... Da... Da cidade onde a gente comprou É... Então... Então... Tá aí o motivo Felipe, eu acho melhor parar na estrada aí mano Tem gente pra caramba hein Não viu... Vai reto, vai reto Não vai em lugar nenhum não Lá na frente, lá em cima lá que vai... Vai... Tá parando nesse posto aí? Tá Sim, sim Tá parando... Ó... Eu achei que eu não tava passando o destino já Não tá nem na verdade ainda Pelo amor de Deus Ah, nessa velocidade aí vai ser difícil Rapaz, eu aberto o tab aqui e não aparece ninguém Fica aí Fica aí Ah, eu vou sair também Vamos? Não, pra dar mais espaço pra galera aí Opa Ah, sim, sim Não apareceu não Tô chegando Agora apareceu Imagem bonita aí ó Não, lugar Lugar é bonito pra caramba mesmo Esse câmbio... Gira só aqui antes do posto na curvinha né Ô, Felipe Tem um espacinho pra irmão golinho mais pra frente aí, eu sei o Marcelo? Tem Tem? Puxa a mão golinho aí que eu também ia parar na lateral aí pra dar espaço pra galera entrar no lado do posto, mas não deu não Qual a abastecer aí? Alexandre tá com vinte... Vinte e quatro toneladas? Aham Pra mim... Pra mim você só tá com uma prancha vazia E pra... pra mim aí... como que eu vou pra você também? Prancha vazia? Vê... quem é? Vê, quem é o.. É o Felipe? O David? É o David Cadê o FOC? Deixa eu ver aqui David... David também. Ele não tem a Smart Miller então É Tá, agora eu arrumei o... O áudio do FOC ali Mas não é Eu também não tenho O Arnold Schwarzenegger Tá, tá melhor Aguenta aí, deixa eu carregar aqui né, Phil Sim, sim Tá Já abasteceu todo mundo aí, já? Tô terminado aqui Sim, senhor Vai, vai, vai Abasteceu tudo 100%? Sim, sim Sim Bora, moça Que pressão dos cargueiros Pagado Tem alguém me empurrando Chico, é que porra? Pela câmera aqui eu tô meio metro de distância mais ou menos Eu acho que vou fazer um exame de vista Eu morrer aqui tava meio metro de distância Alexandre está empurrando É galera, eu já Cansou? Chega e já tá presto Já desanimou Já não chega nunca Não chega nunca Alexandre Oi A gente já chegou? É Demorou muito A gente já chegou? A gente já chegou Nossa, ele tá puxando Ele, o Marcelo está puxando Andando Já estou saqueando Aqui, ó Olha o que está andando aí, ó Oi Oi Tá com quantas toneladas? 24 24 Essa curva é fechadinha Faz o que tá em baixo Não, faz na contra mão É ué Dá uma comida de faixa e vem que vem O que eu dei não foi comidinha Não O que eu dei não foi comidinha Vem por ai Vem por ai Comidinha Sabe né Deu um maneto aqui na minha frente Dá licença tio Vem que vai Deixa eu aproveitar Isso aqui já não é embala né Eu tranquei a estrada Posso curvar ai? Agora já foi Outlane, outlane, outlane Ah é? Tá fechado? 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 Pra quem não tá passando a contra mão Abriu pra mim Abriu? Eu freiei, eu freiei galera Vamos na manha, vamos na manha pra não dar uma bagaça Pra mim, pra mim tá não Normal, tá filé Cadê o bruxo? O que que eu aviei, querido? Quem? Não, não O que eu passei agora por ele Fechei, ele não tá no curso Ah Bah, tá louco Que no curso? Tá louco Vai Ai ai Vai ter rato pra baixo Vai ter rato pra baixo E o Tom tá por aí? O Tom tá nada Tá não? Tá não Da hora quando O Tom fica falando daquelas chicas de PX, né? Aham É tudo chique e bacanizado Pose, pose Ali é uma figura É Ali é uma figura É É É É um pouquinho jogada com ele É um É um cara que ia tá reclamando de Era o Isaías O cara sobe F7 e F7 ia chegar Demorou pra entender a piada, hein? É Passava, saia da cidade e dá uma F7 Ô Capotei, tô na oficina É Qual o caminhão que tá atrás de mim? Quem é que tá com o bau vermelhinho aí? Eu Marlon Ah, então é o que tá atrás de Cheimala É o David Eu mesmo É o David O David vai te pegar Fala Fala Eu vou dar uma comidinha só Só uma comidinha de leve só Só uma comidinha de leve só Aham É verdade Eu aqui Eu aqui do ladinho do facho e o David lá Aí atrás só filmando É É Já vai mostrar pro Brasil aí A qualidade dos pilotos da LDA Né velho Fala os caras Tudo terrorista Que vem de frente Os caras que vem de fora da pista Os caras que vem de fora da pista Aí Se a empresa Espolir tiver prisão de motorista Temos cedendo alguns da LDA aqui É Espolir, Mercúrio Da de motorista Ô Murdog, ele tá no tap de alguém aí atrás aí? Não sei Não Pra mim não 400 metros Aí veio ó Aqui eu levei um pitaquinho aqui da estrada Tá Tá na cola do Felipe Felipe não, do David É, quem tá na cola do Felipe Marcelo e Felipe os dois tão atacando o terror aqui Sempre por hora Essa aqui É galera do Sul né cara Se você não sabe andar velho Não adianta Ô Murdog é só me seguir aí ó Não tem erro Tá na cola do Felipe 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 Tô coladinho 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 Que eu vou com tudo nessa Deixi Depois eu coladinho E ela tem uma curva fechada galera Tem só uma comidinha só Tem só uma comidinha só Uma amida la Phil 135 agora Eu vou... Eu vou... Eu vou dar só uma lambida aqui na curva Nem dar uma comidinha Rapaz A minha cabeça está mais leve que o meu Meu não sobe, véi Ainda bem que eu estou sentindo O David já não viu isso aqui agora É, vocês rodam a presa aí Ainda bem que o David não viu Os quebra de asa que eu dei aqui sem querer Mano, eu estou entendendo Mano, esse está mais devagar aí É a presa, é aqueles Bocaberry que esquece de desligar o retarder Automático Esse é o porém É, o bagulho não sobe mano Não tem jeito Bota a pressão pra caramba, mas não sobe É só 320 cavalinhos né Não sobe 321 Por isso vocês estão shippados então O meu está programado 360 Aí não tem como acompanhar né Aí não tem como acompanhar né Cara, esses caras aí não devem estar usando óleo de batata frita Nós mijamos dentro do tanque Tem Não, foram lá no Mac lá, me dá o óleo aí Que eu vou botar aí É É O que está levando aí, Amaro? É Transporte Escadas Fabricadas Nesse baú Nada Nada? Não, um outro baú ele está levando escada Nesse daí ele está levando Eu vou derrubar essas escadinhas aí Eu vou derrubar essas escadinhas aí Tem uma pessoa nervosa aqui Depois do posto na frente Caralho 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 Cuidado aí mano, cuidado Ah, desce, vou dar uma aturvada Vai reto aí, aqui vai reto Não entra na direita aí Posso curvar? Oh Vai levar nele Já faltou o burdock agora Fala pro burdock Fala pro burdock e reto pro burdock Fala pro burdock Fala pro burdock Todo mundo tem que fazer Todo 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 Se o burdock faz Esse doido não tá ainda live, mano. Acho que ele viu o f*** lá atrás e ficou, cara. Tô achando que o caminhão do Mordom tá puxado o freio de mão mais comum. Tô achando que o f*** na traseira aí. Cuidado, põe de que tá puxado. Ah, pois eu vou desengrenar aqui e descer vazado pra você não aproximar. Oh, Mordom, acabamos de arrumar um apelido pra você, hein. Vai ser Bulldog. É porque... Meu irmão aqui te chamou de Bulldog, pra não querer. Tá esperando entrar no curso aí, Alexandre. Ou ele não baixou? O... 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 O lento atac... Tem tanto pra passar os parados. Pode ultrapassar aí. Oh, Bulldog! Abaixa o curso lá, Bruxo! Ah, tá desonando, né? Programa, programa. Tá bom, mano. A próxima é a direita, né? A direita, a direita. A direita, galera. A próxima é a direita. A direita, galera. A próxima é a direita. Ai, mano, dá uma calminha aí. Ele nem fez a curva aí. Tá eu e o parceiro aqui, Marlon. Rapaz, que arrependimento. Você não sabe o arrependimento que eu tô aqui de escada no freio antes. Agora é só. A próxima é a direita. A próxima é a direita. A próxima é a direita. Eu não vou apertar o freio, mas... Eu já soltei o freio faz uns 10 minutos e ele continua freado. Tá louco, cheiro. Vai mesmo querer ultrapassar, Piero? Não vai, ó. Não embala. É porque eu pensei... Eu vou frear pra perder a merreca do embalo que eu tenho, né? Caiu pra 21 agora. Eu escutei. Também. O torcedão não pôde, cara. Os dois brigaram lá pelo filar. Tinha que não andava pisando. Tô pisando, não. Eu tô... eu tô... Meu cons... o 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 cons Para não perder embalo Só filmando de ré aqui Dá aqui ó, a câmera está virada para trás aqui Como é que você segura ela? Como é que você segura a câmera virada para trás? Você está com a mão no rolante ou está no canto? Quem está dirigindo? No espelhinho ali, colado no espelho ali Você colocou a câmera para dirigir, eu ia... Nossa, a Havaianinha ali Dirigindo com a Havaiana Nela Havaiana? Não, não, uma 32 ali Havaianinha Estou achando que é 46 ali Eita porra Quase! Fui de novo O que é que dá pra mim? Quem é que está de mano branco aí? Branco Branco também Foque, né? É o Foque Hahahaha Bora pro Dock Vamos que nós dois... Vamos que nós dois vamos fazer um serrinho aqui E agora? Vai para onde aqui? Caramba, o caminhão não sobe Meu... Troquei a câmera aqui para mim também O cara entrou na frente aí, não anda esses caras, mano? Agora aconteceu Vou arrumar e pensar aqui, velho O que que dá pra mim? Hahahaha Hahahaha Agora aconteceu Se eu tento ultrapassar o David ou eu desisto? Hahahaha Lá pra fora Eu entendi Eu tentei ultrapassar o David e depois desisti que não tem como não Ô galera, eu parei no contramão aqui que eu não sei pra onde vai agora Eu acho que desce ainda Tá certinho Direita Hã? Direita? Desce a direita e a direita de novo, né? Isso Hahahaha Hahahaha Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, não pode ir, pode ir Não sei quem que tá na direita, mas pode ir, eu tô na esquerda Vai embora Vai embora Hã? Hã? Vai embora Vai e tu some, deixa eu ver Hahahaha Hahahaha Vai embora Tô acelerando Mas não vai, né? Hahahaha 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 É claro Hahahaha 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 Pode ir reduzir aqui nessa subidinha, filho Chiii Pô, tem uma subida aí curtinha que é pra cacete, cara Caralho, eu fiz ele, agora já era de... É... Eu subi de sétimo, é Essa subidinha de nada, eu subi de sétimo Isso que eu vi embaladão, sem frear Hã? 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 Olha lá, outra amígdala ali na frente, olha. Um saquinho ali. A gente já passou por aqui, gente. Agora vocês entendem o que colocaram aqui de diferenciar? Fiz eu no freio não, fiz eu no freio não, mordoco. Ai meu Deus do céu, não, 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 hoje não. Eu pensei que era pra entrar direito ali, meu mapa tá doido. Foi, ufa. Não é reto mesmo. Meu mapa tá meio pirado. Bota pressão nesses cargueiros cansados aí. Odeio, desembolou de novo lá embaixo. Odeio. Ó, tá vindo um cara aí galera, não vamos ultrapassar. É. Tá atrás de mim aqui o... O cargueiro. Bora. Ah, um entrou no posto. É o de aqui. Era um só ou tá vindo outro? É um só. É um só. Rapaz e o David. Pode ir, hein. O David sumiu até do TAB aqui. Verdade mesmo. Vamos encostar pra reagrupar de novo? Não, não, vai aí que eu acho que é minha cara. E olha que... E olha que eu sou o último e não tô vendo o David. Eu tô a bicho. Por hora e o David sumiu. Eita porra. Foi aí pro celular pra ver a live. A curva fechada, malandro. Ah, filha da mãe. Ah, filha da mãe. É... F*** os 10, pô. 10, pô. 10, pô. Hahaha. Tá ultrapassando aí. F***. F***, cara. Por isso que ele tá... Tem uns caras aí de C10 que num ano tá atrapalhando. F***. F***. Pode entrar, F***. Pode entrar. F***. 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 Passar reto nesse outro trem. Vai entrar direita lá na frente, né? É. Vai tudo reto na frente. É. Eu... É o Marcelo. Ah, já entra direita aqui já. Pra entregar a carga, eu acho. É. É. Agora o GBS não fez uma anguna, meu coisa. Tá tudo vermelho. Vai virar direita. É a direita? É a direita, né? É a direita. É a direita, né? É a direita. É a direita. Vai fazer todo o morno. A parede. É. Depois vai passar reto, hein? Pô, vai um na minha frente aí, velho. Vou passar então. Vou passar. Vamos ver aqui. Passou, pode entrar. Eu acho que é pra subir. Oi. Foi. Ah, freia não. Tomei uma multa pra nada. Não freia não, pô. Freia não. Rapaz, o negócio sai que eu tô perdido. Os caras tão freando na descida. Vai embora, Pietro. Vai embora. Tô perdido também. Vou esperar o David. Vou esperar o David chegar aqui. Peraí. Passa na frente aqui e vê. Saca. Conseguiu pra lá. Passa reto aí também. Não entra em lugar nenhum. Foi bom essa parada. Deu tempo pra eu trocar de moço aqui. Já tava arretado. Beleza, Pietro. Pode entrar. Pode entrar. Beleza. O David. O final tá fechado, mas é pé em baixo. Você tá nesse país ainda? Sim, sim. Tô aqui. Eu não acredito... O... O... Felipe vai chegar, mano. No destino final. Eu não tô gritando. É. Cheguei. Chegou! Rapaz, o Felipe tá mais longe que eu imaginava. Felipe chegou já, mano. Tá brincando? O cara é violento, mano. O David... Agora? Agora eu acho. Agora que eu tô... Indo nas direita e direita aqui. Vou olhar na câmera zero aqui pra mim ver onde que ele tá. Não, agora eu tô indo pegar a... Pra subir em... A... A Airfoot. Para onde? Pra tirar uma selfie? Aqui, ó. Lá na... É. É. Rapaz, eu e o Mordok tá aqui mais perdido que tudo. Sem saber pra onde vai. É. 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 é só vocês entr'em na i4 lá... É. É. Só vocês entrarem na i4 lá e dire-se. É. 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 Eu já vi lá na live a qualidade de vídeo O David está enroscado no poste O David está no local O David está dando uma maldade Naquele gol, lá, meio que... Parou de andar, lá ... ... ... ... ... ... Primeiro cruza a lado, sobe ... ... ... E subindo, velho. Subiu até agora. Vai chegar no meu corpo. Rapaz. 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 Nós estamos disparados aqui. Vamos ver quem consegue passar aqui. Eu já pensei que o ovo no isto. Parece aquele turbo. Use a laser. Ahahah. Ahahah. É turbovair. Outa moeda. eu não vou chegar nem no truque o que é que tem isso? pô devido então a live está pesada então porque você está meio longe? agora para renderizar ah então é a escada de arcoque aqui para me dar uma pinha eu não sei nem ver depois eu vou ver no truque lá porque é ali eu estou lendo em vídeo e desliguei o que é a resolução peguei e botei isso aqui na transmissão rapaz o murdo o que tem o bulldog? é o murdo é o inimigo do rambo não é? é o cara comprou uma briga que não dá para ganhar não o rambo ninguém ganha não ganha? eu sei quem ganha o rambo quem? eu estou chorando aqui quem vai subir essa cena de novo que desceu é o topgang aquele que lá ganha o rambo cara começa a matar matar o barco só a carcaça do barco cheio de bala de cápsulas é é chegando aqui ó entrar à direita agora esperar a live agora vai ver se não cai na trave não Não consegui encontrar o David Dias lá. Vai lá, tá louco. Pelo computador eu consegui ver aquele link, mas no celular não. Ele fica andando na câmera debaixo. O que é que tem? Vai na câmera debaixo, não adianta? Não adiantou nada, né Felipe? O problema não é câmera, o problema é o produto. Não, não, o problema tá naquela pecinha atrás do vovente lá. Cara, e ninguém conseguiu conquistar o objetivo. Ah, mas foi uma brincadeira. Foi. Não, não, o objetivo é... Ah, eu tomei multa. Eu tomei multa. Não, eu tomei multa de andar na contramão naquela hora, se eu não encerra pra ultrapassar. Eu também, mas... O David de Cabo 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 de Cabo. Mas na live ele ainda tá chegando ainda. Segundo de atraso. Ele tá entrando agora na Yacros aqui. Certo. Cadê o homem da cruzeada? O Dolf tá mandando eu pisar e não consegue nem me ultrapassar. O Dolf tá mandando eu pisar. O Dolf tá mandando eu pisar e não consegue nem me ultrapassar. O Dolf tá mandando eu pisar. O Dolf tá mandando eu pisar. Eu não vou pisar. O Dolf tá mandando eu pisar. Aí no local vocês já tão saindo pro trabalho. não ia ser dá uns 10 segundos de atras a bater bem profundo aqui agora ou só eu de mercedinho o mercedinho também 320 só não pode perder velocidade aqui agora na subida ainda bem que eu não vim com o vivequinho que eu ia tomar na cabeça que aquele 310 esse vive que chegou a 310 é né é esse aqui é 310 que eu tava tô achando que é euro menos seis tá faltando só o marlon então como que é alexandre para ficar os mantegas manteguinha é acris aqui é um banho para mais algum lugar eu vou falar com o Sistema já que o Mordof 8 é o Mordof 9 é o Mordof é o burbog hordog seria legal a gente Vamos apertar o F7 aqui pra aparecer lá já. Tá perto. Vamos apertar o F7 que a gente aparece lá na piscina. Porque esses... ali não vai não. Tá pior que... ali ó. Qual que já aconteceu com vocês? Com o caminho. Ia perguntou vamos apertar. Não deu nem tempo. Apertei. Se alguém tiver na Steam aí, manda mensagem pra ele falando que eu já apertei. Apareceu aqui. Aquilo é na Iacris. Isso. Tá louco, Alexandre? Aquela outra gambiarra lá. É bom pra Iacris. Chegou um tempo de live? Tá aqui já? Que pra mim não é um dia. Tem um tempo. Rapaz, nós sofremos aqui, viu? É... Vocês começaram a subir ali pro posto pra sair aqui. Aí nós passamos de... Subiu duas serras pesadas. Quando foi ver, teve que voltar tudo de novo. E aí galera. Dê a selfie aí pra não ir ver no grupo. Aguenta aí que nós estamos chegando aí. Já estamos na cidade. Esperando mas a gente chegar aqui primeiro. Tá bem posicionado aqui pra todo mundo tirar selfie. Só um... 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 Que maneia é carne em freeboi, seara, brassfoot, se... Só um... Que maneia é carne em freeboi, seara, brassfoot, se... Carne boa é Iacris. Carne boa... Olha os boi lá atrás lá ó. A gente já tá aqui pra mim certo. Fala no blog, beleza? Beleza? Cara, tu tava lá atrás, como tu já tá aqui com os caras? Rapaz... Meu Deus... O motorzinho... O motorzinho... Vindo e virou 750... Não sei como... Como... Do ano... Foi... Apertei F7 logo... E vim de direto... Ô... Ô David... Dá a hora com essa câmera aí, David! Eu e o Marlon, cê perdeu... Eu nem sabia onde que a gente tava... Entendeu? Rapaz... Cassado... Essa câmera do que? A câmera zero! Tá o motor aqui... Uau... A serra de novo... A serra de novo... Aí Tom... Olha ó... Chegamos vermelhinho... Cadê o teu companheiro? Ó... Ela tá atrás... Tá vindo ali... Encosta aí... Vai na Tom, meu amigo... E aí, meu amigo... Tô de boa noite pra toda a galera aí... Positiva? Ô Tom... Ô Tom... E aí... Vai na escuta aqui... Copiado... É o que liga, amigão... É... Tom... Tô de sossego, Tom... Tô de boa noite... Tô de boa noite... Tom, vamos numa... Espera aí que tu chegou uma atrasada, Tom... Fizemos uma live de cima numa... Serrinha aí... Tamo na live ainda ao vivo, apigado... É... Tô de boa noite... Positiva? Eu tava pra igreja aqui na... Fiz a mudança da sua... Não sei... Positivo Ah, CDX10 Ah, CDX10 Agora eu vou dormir Agora eu vou dormir Fala ai Slav Vamos apertar mais pro canto da parede Pra caber todo mundo Eu, eu vim mais pra cá? Todo mundo vim mais pro Parede ai Vamos botar um no canto ali É Mordox, só estou no lugarzinho pra você Eu estou em qual cidade Não precisa não Dele Daí? Tá, pode Ele tem mais de De direção Ou a gente faz isso Ou ele morde Porto, nós está em Mordox tem mais de direção Nós está lá na empresa Lá na Acres Aqui é Acres É Pô galera Eu também vi que hora que era não Pra mim também não vai dar Não Que isso migão Que isso Vai me quitar Marcelo vai sair Não, não Só maluco Eu acho Você sabe que Chuta pouco Fala alto Hã C**** Hã? 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 Tá louco Hã? Isso Não, dá um zoomzinho de leve Ae, má um gole, má um gole Quem sabe Quem sabe Que o ZFM era 0 É no O 4, 6, 8 e 5 Tem que configurar Ai, essa Essa ta top agora De fora Europe 2 Então tá galera Vai no comboio ai Quem sabe Vem Fizendo outra live Em 2020 ai Ou PEC Não Não Entrem ai Entrem ai Estão aceitando o Contega também Hã? Hã? Tchau